Cara, eu acho que o que me trouxe aqui foi principalmente a curiosidade, assim, né? A arte, ela é muito pra curiosos, né? Desde sempre eu gostei de desenhar, desde sempre eu gostei de criar, de inventar, de ter ideias novas. Então o design, ele me permite botar a minha criatividade pra funcionar, pra fora, sabe? O designer fala, puta, eu tenho muita ideia de tomar banho, né? Por quê? Porque você tá o tempo todo pensando em arte, você tá pensando o tempo todo em criatividade, você tá o tempo todo curioso, você quer o tempo todo solucionar problemas, né? E é nesse processo que eu aprendo muito. Bro, deixa eu te perguntar. Pra cada cliente existe um estudo muito grande. Eu acho que um design bem feito é o design que se comunica com o público certo. Ah, tá bonito, tá feio? Isso é muito subjetivo, né? Cada um tem a sua opinião sobre a arte. A ousadia que eles tinham em transformar o ícone da MTV sempre... Pô, você vê aqui, ó, Van Gogh, velho. Os caras, eles não brincavam em serviço, tá ligado? E eu acho que as referências, elas não estão só na internet, em livros. Ela tá em todo lugar, né? Então você busca referência na embalagem da comida que você pediu. Você busca referência no logo do cabeleireiro. Isso é uma coisa que eu pensei quando eu pensei na faixa, né, do jiu-jitsu. Design tá em tudo, né? Então, você é designer o tempo todo, né? O tempo todo você vai ser um crítico de tudo que você vê. Exercer toda essa criatividade. Você tá sempre estudando, sempre buscando referências. Isso vai se refletir no seu trabalho, vai se refletir na sua vida. E isso não deixa de ser arte, né? Isso não deixa de ser um grande processo criativo. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto